Já hoje pela manhã, no aniversário da cidade de Codó, que comemora hoje 128 anos, uma tragédia aconteceu. O fato foi na Avenida 1º de Maio, no bairro de São Francisco. O homem identificado como José Ferreira estava na carroceria de um caminhão, acompanhando ali um cortejo fúnebre. Ele acabou caindo da carroceria do caminhão, que estava se dirigindo para o cemitério, estava num cortejo fúnebre, e não resistiu e acabou morrendo no local. O repórter Amaral Júnior chegou, isso foi agora há pouco, por volta de umas 9h30 para 10h, na Avenida 1º de Maio, lá em Codó. O homem não resistiu. Amaral Júnior tem as informações, põe na tela, Elton Antônio. Tem informações aqui que eu lido. Qual o seu nome, senhor? É, Barney Esmaldo. Barney, quem é essa pessoa que caiu hoje? Não conheço, nem eu olhei para a cadeira ali. Não, né? Só o carro que era de meu filho. Que era, não, é de meu filho. Até o momento aí, ele caiu do carro? É, foram a segunda que me ligaram, agora que eu estava no trabalho, que disse que eu ia deixar um velório, e o rapaz ia na beira do carro, o pessoal falando para ele entrar para dentro, ele nunca entra jeito nenhum. Aí disse que o rapaz beba, cochilou e caiu. Lamentavelmente, já aconteceu, né? Já aconteceu. Certo. Aqui a polícia militar pegando informação, já sabe, já se sabe qual é o nome da vítima, sargento Cleomar? É, José Ferreira da Silva, né? 23 anos. 23 anos, tá lamentável, né? Aconteceu. Caiu de cima do caminhão, estava, em cima de uma manhã, já estava embriagado, senhor? É, estava bem embriagado, já foi por algumas pessoas, né? Ele havia bebido, uma boa quantidade de bebida na noite anterior, amanheceu o dia também, bebendo. Aí, não segurou na carroceria e veio, caiu, né? Pois é, rapaz, que situação. Caso inusitrado e trágico. O cara tá na carroceria de um caminhão, seguindo um cortejo fúnebre, se desequilibrou, caiu da carroceria e morreu. Isso aconteceu nesta terça-feira, agora, por volta de 9h30 pra 10h, na Avenida 1º de Maio, bairro São Francisco, lá em Codó. As informações que chegam, que tragédia. Meu Deus do céu, pode voltar pra cá. Rapaz.